Música Moisés, chegou a hora de você libertar os filhos de Abraão. Acolhido pela filha do faraó ainda bebê, Moisés cresce como príncipe do Egito, mas volta-se contra sua família adotiva em favor do sofrido povo de Israel, que por ele deverá ser conduzido à libertação. O filme é uma adaptação cinematográfica baseada na Bíblia e na novela homônima da Rede Record, um dos maiores fenômenos de audiência nos últimos tempos da televisão brasileira. A história de Moisés, que está levando milhares de pessoas às salas de cinema de todo o país, pode ser conferida no Cineá, em Pouso Alegre, em quatro horários, às duas e às quatro e meia da tarde, e também às sete e às nove e meia da noite. Os 10 Mandamentos E aí